partly � preferably será que será o bebê da limonchinha do biscoito E ae azul do céu hometown peraqui ta ligado que eu vou ensinar como é que freq será l'acto sec nogach Soltay gup safely Am caralho essa o o hein vai ta a Update gas O bandido aí, hoje vai arrebentar com ela do tróinha aí Hoje vai... Ela flinguesceu na Jacka 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 Ela gosta da brabeza Ela vem por cima toda arganhada Ela gosta da brabeza Ela flexiona a checa Ela flexiona a checa Ela vem por cima toda arganhada Ela gosta da brabeza Ela gosta da brabeza Ela flexiona a checa Ela flexiona a checa Ela flexiona a checa Ela vem por cima toda arganhada Então aturou furto a caralho, a birra é louca! Vai caralho! Caralho! Ela se estourou em pai! Ui!